Música Nós conseguimos influenciar a realidade através de algumas linhas de código, pequenas linhas de código. Então, essa atração que nós temos por criar coisas, modificar coisas, etc., ela se torna muito mais simples nesses últimos anos, graças a nossa capacidade de escrevermos um poema numa tela, certo? Que se transforma em uma ação, que se transforma em uma reconstrução daquilo que nós compreendemos como realidade. Isso atraiu um monte de pessoas para essa nova área do conhecimento, né? Porque na época era conhecido como cibernética. Então, a cibernética se transforma em uma área de grande atração de novos cérebros, certo? Lá nos anos 60, 70. Dentro desse momento, tudo que é conhecimento que se tinha nessa área, fluía livremente. Era um conhecimento livre, era um conhecimento aberto. Uma pequena comunidade que conseguia compartilhar, não apenas de um sonho, mas compartilhava também o conhecimento necessário para a construção desse sonho. Nos anos 70 e 80, nós vemos, então, essa área do conhecimento se transformar em informática, entre aspas, e explodir literalmente, vindo a controlar de pequenas empresas, de grandes empresas, controlar a forma como nós nos relacionamos com o banco, controlar a forma como a televisão e o rádio se relacionam com o monstro, etc. Esse movimento passa a, no final dos anos 70, sofrer ataques daqueles que começavam a ver, dentro da capacidade de escrever esses pequenos poemas em telas de contador, certo? Em uma forma de se ganhar dinheiro, em um negócio, certo? Só que para que isso acontecesse, esses pequenos poemas deveriam ser fechados, eles deveriam ser proprietários, eles deveriam ter que remunerar as pessoas que escreviam esses pequenos poemas por causa disso, tá? A pessoa por detrás disso, como vocês sabem, é o Bill Gates, certo? E o Bill Gates escreve a famosa carta para o Computer Club, certo? Explicando por que programadores deveriam ser remunerados pelo seu conhecimento, e principalmente por que esse conhecimento não deveria ser mais distribuído livremente, e por que isso era pirataria. Porque isso te retirava da mesa dessas pessoas a comida que alimentava sua família e seus filhos. Bem piegas assim mesmo, podem ler a carta, tá na internet, é muito interessante. Aí vem todo um movimento de criação de empresas de software, a gente tem o Lotus 1, 2, 3, a gente tem outros pequenos softwares que vão explodir, né? O CPM passa a ser fechado, passa a ser o primeiro sistema operacional de discos, né? Muito antes do Microsoft Windows, do Microsoft DOS, e começa a ser distribuído de uma maneira fechada. O Basic, tá? Apesar de tudo, ele é fechado também. E nós temos, então, o início da computação doméstica, aquela computação que nós conhecemos entrando dentro da casa das pessoas, com uma computação completamente fechada. Essa distopia... desassociada do seu início lá nos anos 60 e 70, certo? Tem um contra-movimento que se forma dentro das universidades, o install não fica puto da cara porque não consegue fazer a sua impressora funcionar no seu computador, porque ele precisa de um driver, que é um driver proprietário, certo? E ele pede, então, informações para a empresa, tipo, pô, como é que eu consigo fazer a impressora funcionar no meu computador? E ele não consegue, porque o driver é proprietário. Ele se imputece e resolve criar um sistema operacional livre. Só que ele achou que o kernel, ou seja, o centro do sistema operacional, ele era difícil demais para começar. Então ele começa a fazer todo o resto, os penduricalhos, que você coloca junto com o kernel do sistema operacional para construir, a partir daí, o sistema operacional. Um carinha sentado lá em casa, não, peraí, eu vi isso na minha disciplina, eu sei fazer essa porcaria. E resolve fazer um kernel. Esse cara era o Linus Tower, certo? E aí o Linus Tower lança o seu kernel ali, seu núcleo central, com baseado em unix, com os penduricalhos que a fundação do Stallman estava construindo. E assim a gente tem o Linus. E o Stallman briga até hoje que não é Linus, que no máximo o Linus é o kernel, o resto todo é dele. Aí a gente tem essa briga bem famosa. Essa historinha é tudo o que eu quero dizer com isso. Vocês conhecem aquela frase do tio Marx, né? Tudo que é sólido, desmancha no ar. Parafraseada depois pelo David Harvey, na década de 90, em tudo que é sólido, desmancha no ar, a aventura da modernidade. É um grande livro. Aproveita. Cibernética e informática, a tecnologia da informação. Mesma coisa, com nomes diferentes, compreensões diferentes, épocas diferentes, certo? Ênfases diferentes. Esses poeminhas no computador transformados em softwares, em grandes softwares, surgiram com 10, 15, 20, 30 linhas e hoje fazem mais de um milhão de linhas, alguns softwares, certo? Isso modifica tudo. Mas nenhum desses processos é um processo linear, nenhum desses processos é um processo em que seu criador depositou seus sonhos, etc. Todos esses processos são processos que vieram se transformar e se adaptar em momentos diferentes, sofrendo influências externas. Uma tecnologia, quando ela está colocada à disposição das pessoas, ela é adaptada, certo? Quem nunca bateu um prego com um alicate? Quem nunca abravuzou um marfuso com uma poquinha sem ponta? Certo? A mesma coisa na internet, a mesma coisa no computador. A gente costuma dar usos completamente diferentes daquilo para a qual a ferramenta foi criada. Nesse sentido, é o nosso direito de adaptar aquilo que está ao nosso redato para cumprir aquilo que seria o objetivo que nós queremos em determinado momento. O movimento hacker se baseia completamente em cima disso. Nenhuma tecnologia que está à nossa disposição é uma tecnologia fechada ou carimbada, que vem nela qual é o propósito para a qual ela deve ser usada. Pelo contrário, nós nos apropriamos justamente dessas tecnologias e reinventamos os seus usos, conforme as necessidades locais, conforme o objetivo que a gente quer determinar uma determinada ação. O hacker, ele detesta caixas pretas. Caixas pretas são extremamente complicadas. Caixas pretas nos reduzem a um cidadão medieval. Certo? Onde a gente acredita que as coisas funcionam. Certo? Quantos de vocês sabem necessariamente como é que um celular funciona? Ou vocês acreditam que ao lidar com a tela dele, certo? E interagir com essa tela, ele vai funcionar? O conhecimento, ele rompe com a crença. Crença, ela é um sistema explicativo extremamente simplório. Uma das primeiras formas que um ser humano passa a se relacionar com o ser o meio ambiente. Nós queremos crenças. A gente acredita que o Sol é um Deus e que ele nasce de um lado e vai se por do outro. A gente não sabe que ele é uma estrela, a gente não sabe que ele nasce de um lado e morre do outro, entre aspas. Sistemas de crença são sistemas extremamente primitivos e que servem para a gente se manter como escravos de uma determinada lógica, ideia. Certo? A tecnologia hoje, como eu tinha colocado no começo, essa tecnologia, a tecnologia digital, a tecnologia eletrônica, entre aspas, ela é o determinante da nossa realidade. A nossa realidade é mediada por ela. O celular de vocês, às vezes, é mais importante do que está acontecendo no mesmo momento. Certo? Muitas das pessoas que vão num show, preferem ver o show que elas estão presentes mediados pelo celular delas, do que através da experiência pessoal de um determinado momento. Certo? Acreditar que essa tecnologia funciona é extremamente perigoso. Saber como essa tecnologia funciona é extremamente libertador. Porque tu pode adaptar essa tecnologia, tu pode transformar essa tecnologia e colocar ela a teu favor. Durante os anos, falei, de 2009 até, mais ou menos, 2014 e 2013, sem hacker o que ela mora. Nós tínhamos grande produção artística, nós tínhamos uma produção de filmes, nós tínhamos uma produção de livros, músicas, séries, etc, etc, dentro do que a gente considera essa mística que foi criada em torno do hacker. De um lado, nós tínhamos um hacker como um meliante, como um ladrão, como alguém que é malvado, entre aspas, ele é representado em preto, ele é representado como um faroeste, que tu representava vilão de chapéu preto, roupa preta, etc, e um mocinho de roupa clara e chapéu branco. O hacker é dividido entre os black hats e os white hats. Ok. E, do outro lado, tu tem a representação dele como se fosse um palatino da justiça social, lutando contra o sistema, com a chave do sistema, e que vai quebrar esse sistema e nos apresentar ele de uma forma completamente diferente. Essas duas visões são extremamente românticas sobre quem é um hacker ou o que é um hacker. Nenhuma delas corresponde com a realidade. O hacker, ou mesmo um hacker ativista, ele é nada mais hacker que é curioso. Ele é uma pessoa que não se satisfaça com as respostas mais simples. Hoje, numa época em que a gente tem uma realidade que deve acabar em 280 caracteres, uma grande verdade tem que acabar em 280 caracteres, o hacker se recusa a esse tipo de coisa. A realidade é extremamente mais complexa do que isso. A realidade vai para além daquilo que nós compreendemos com os nossos sentidos mais diretos. Da mesma forma, lidar com a tecnologia é porque ir para além dessa relação dos sentidos mais diretos. Ela tem que ir mais a fundo dentro da tecnologia. Saber como as coisas funcionam, como eu disse antes, te permite transformá-las. Transformar aquelas ferramentas que mediam a tua realidade ou a tua relação com as outras pessoas, permite que tu construa essas relações de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais correspondente àquilo que é o teu objetivo. Se tu tem um celular que é projetado como um norte-americano, construindo uma China e patenteado na Europa, é extremamente complicado ele parar no Brasil do que ele responder às tuas necessidades. Ele é instrumento no qual tu acaba se adaptando a ele, e não o contrário, ele se adaptando ao uso que tu vai utilizar. Isso é complicado. Isso é complicado por quê? De um lado, ele começa a dizer como é que as relações sociais e inter-relações com o meio ambiente devem perpassar, e de uma forma que crie um discurso tecnológico, um discurso político, travestido de tecnológico, e não necessariamente uma ferramenta que tu tem para transformar a realidade à tua volta. Oi, você falou de um celular que é projetado nos Estados Unidos, produzido na China, exportado por visitantes do mundo, mas apesar do celular ser algo meio estático, que você não pode modificar praticamente nada nele, existe software para isso, certo? Eu não disse que ele não pode se modificar. O que eu disse é que as pessoas utilizam ele sem se questionar. Entende? Existem, foram lançados diversos sistemas operacionais para que tu seja capaz de modificar o celular no qual tu está usando. Mas não são todos os celulares, um número muito pequeno. É menos de 2% dos celulares que estão hoje à venda são capazes de ser modificados. Certo? Não apenas trocando sistema operacional. Existe, por exemplo, a possibilidade de tu colocar ele off-grid. Tu pegar um celular 3G, por exemplo, desabilitar todo o 3G e usar ele como se ele fosse um celular Google. Certo? Ou usar ele apenas como computador. Existem várias formas de modificar ele. O que eu quero dizer com isso é que não é que não existam formas. O que eu quero dizer é que, em média, as pessoas não se preocupam em saber como as coisas funcionam. Certo? A gente não se preocupa em saber que o microfone que eu estou utilizando aqui tem uma cápsula de eleteto junto. Sabe? E é essa cápsula de eleteto que capta o som e que transforma ele em uma variação AC da eletricidade, que é uma das grandezas que a gente pode adotar na eletricidade, que vai para a mesa de som, que depois é transferida para o computador, é transformada de analógica para digital e aí sim transferida para os demais locais. Certo? Essa informação pode parecer uma coisa extremamente estúpida, pequena, etc. Mas se tu soubesse essa informação, tu, por exemplo, não precisa ficar dependente da Shure para adquirir o teu microfone. Ou tu pode adaptar o microfone para que ele sirva embaixo d'água. Ou tu pode adaptar o microfone para que ele possa captar o ambiente para uma determinada pesquisa. Esse é o tipo de conhecimento que eu falo, certo? Que a gente carece dele, que a gente não procura ele. A gente tem um conhecimento que sai da escola, e é uma coisa extremamente interessante, a escola é uma construção moderna, uma construção moderna no sentido de que é muito mais interessante eu viver numa sociedade em que as pessoas saibam o mínimo necessário para conviver nessa sociedade, do que eu ter guardado meu dinheiro, não pagar pela educação das outras pessoas, certo? E temos uma sociedade em que a gente possa regredir. A tecnologia, diferente da escola, que é vista hoje como um direito social, a tecnologia não é considerada um direito social. A tecnologia é considerada uma propriedade privada. Ou tu tem o dinheiro para ter acesso a essa tecnologia, ou tu não tem acesso a essa tecnologia. A tecnologia, ela não é... A forma em que tu produz as coisas, ela não é considerada um direito. Ela é considerada uma propriedade. E isso, para nós, é algo extremamente complicado. O ser humano, ele se caracteriza por ser... por uso de ferramentas, por construir ferramentas. Nós nos distanciamos da natureza, ou até modificamos a natureza graças a isso. Nós construímos uma sociedade extremamente complexa, graças ao uso dessas ferramentas. Nós sobrevivemos graças ao uso dessas ferramentas. Uma dessas ferramentas extremamente importantes, por exemplo, é a penicilina. Provavelmente, 80% dessa sala está viva hoje, porque em algum momento tomou antibiótico. E a penicilina é de conhecimento aberto. O Fleming, sempre esqueço o nome do cara. O que criou? Oi? O Alexander Fleming? O cara que inventou a penicilina, o que ele fez? Ele achou que era um conhecimento grande e importante demais para que fosse fechado, para que uma única empresa produzisse a penicilina. E ele abriu esse conhecimento para todas as pessoas, para quem quisesse ter acesso aí. Graças a isso, a gente tem a maior parte das pessoas vivas hoje, graças a um conhecimento aberto. Eu sou a favor de a gente encarar a tecnologia da mesma forma que a gente encara, por exemplo, o domínio da língua falada. Não apenas um direito, mas uma necessidade para te conviver em sociedade. Certo? Hoje, tu ser uma pessoa versada, entre aspas, em marcenaria, mecânica, culinária, programação e várias outras áreas do conhecimento técnico, é algo considerado dispensável. Várias pessoas utilizam isso apenas como hobby, poucas elegem como uma profissão em si, certo? E a gente aprende a fazer cada vez menos sobre uma determinada coisa. A tendência da nossa sociedade é uma tendência extremamente alienante, alienante no sentido marxista, certo? Alienante que a gente é alienado não apenas, hoje, dos meios de produção, mas a principal forma de alienação que o Marx fala é a alienação de como se faz. A fábrica, o início do capitalismo, o que que ele é? Ele é justamente a alienação do trabalhador de seu próprio conhecimento, onde esse conhecimento é retirado, e o trabalhador é repassado para o dono do capital, para o dono da fábrica, do meio de produção, certo? As pessoas podem não concordar com isso, certo? Mas ele existe, ele está aí. Podem não concordar também que isso seja uma coisa ruim. Aí é o ponto que eu discordo. Não é do ponto apenas econômico para mim, que isso é um problema. Ele é também um ponto bem claro, um ponto bem específico, um ponto de liberdade. Certo? Quando eu compro computador hoje, eu assino um termo de compromisso com o fabricante do computador, que eu não vou abri-lo, e eu não vou fazer engenharia reversa. Quando vocês compram uma televisão, quando vocês compram um telefone, quando vocês compram um criticador, qualquer coisa dessas, vocês fazem um termo de compromisso com o fabricante que vocês não vão fazer. Engenharia reversa desse bem. Certo? A Apple vai... A Apple vai mais a fundo ainda. A Apple começa a processar as pessoas que tentam consertar os seus próprios equipamentos. Ou, então, pequenos empreendedores que tentam fornecer o serviço de conserto dos equipamentos que a Apple vende por fora da rede autorizada. Certo? Bom, o que isso significa, na verdade? Que a gente não tem a propriedade desses bens. Que a gente tem o direito de uso daquele bem específico que a gente adquiriu do fabricante. O que eu quis dizer com isso é que a mesma coisa que você aplica um software, a gente não pode replicar ou transformá-lo, de um software proprietário, se aplica também ao hardware. É a mesma coisa. Certo? Então, assim, eu posso comprar um carro, mas eu não sou proprietário desse carro. Eu não posso transformar esse carro. Certo? Isso seria que a engenharia reversa. Por que você não pode? Você não tem leis que for livre? Sim, existem... Alô, eu queria entender... Você está dizendo que existe propriedade e que são as leis que garantem essa propriedade e impedem as pessoas de fazer isso. O que você pensa? Isso é o que você pensa. São dois mecanismos. São dois mecanismos. Primeiro mecanismo, existe o mecanismo de propriedade intelectual. Certo? Então, um determinado equipamento, ele pertence ao seu fabricante. Certo? A forma como ele rearranjou toda uma série de recursos para construir aquele aparelho é a propriedade dele. Certo? Quando você compra esse aparelho, o que você tem direito? Você tem direito de uso desse aparelho. Tá? Se você for abrir ele para entender como é que ele funciona, você está rompendo com o direito de quem vai para o outro. Certo? Sim, sim, sim. Mas quem está garantindo esse direito? Porque as pessoas fazem isso. O Estado. Quem garante esse dinheiro, esse direito, é o Estado. Aí vem um outro ponto para mim da relação do regra de vista e como é que ele age. O regra de vista está ganhando o Estado. Certo? É. Cara, eu... Eu diria que não é o Estado. Eu diria que é o... que é o suposto proprietário aí. Eu diria que é o suposto proprietário. É o poder dele, a força dele. O Estado está sendo só um... Não... O Estado é quem... Ele está usando. Ele está usando. O mediador... O direito, o direito propriamente dito, não serve de nada. Tem vários direitos aí que não serve de nada. Mas alguns têm os direitos que não servem. Ele tem um bom poder aí. Vamos notar um pouquinho. Eu estava falando, então, que são dois mecanismos. O primeiro mecanismo é o que nós compreendemos hoje de legislação de direito autoral, de propriedade intelectual, etc. Certo? O segundo mecanismo é o que tu assina ao comprar. Quando tu assina a nota fiscal, lá vem um anualzinho, coisa e tal, geralmente um trecho, certo? Onde tem tudo que tu é responsável por e tudo que o cara que divideu, a empresa que divideu, é responsável por. A mesma coisa que tem no software. Funciona do mesmo jeito. Qual é o mecanismo que garantia isso? O Estado. Certo? O Estado, que a gente está falando, o Estado democrático de direito, com seus três poderes. Em que a sociedade é considerada o terceiro setor, onde o primeiro setor é o Estado, o segundo setor é a economia, e por último vem nós, aqui colocados. E assim, é extremamente complicado a relação do récord com o Estado ou as desprezões do Estado. O Estado é outra caixa preta. Uma caixa preta que a gente tentou e tenta abrir sempre, certo? Que nós queremos evidenciá-la, etc. Existem várias formas de ser récord nesse sentido. Nós temos o Assange, por exemplo, que é perfeito em abrir a caixa preta para o Estado. Nós temos o próprio... O Intermetam do I, que a gente falou há pouco, que é o nome dele. Ah, é o Schwartz. É, esse mesmo. Com a questão não apenas da produção científica, ele se bate contra o Estado norte-americano em diversas coisas ao longo da sua trajetória desde os 12 anos. E é extremamente complicado, assim. O que nós vemos? Nós podemos criar leis, nós podemos criar... E até a gente, durante um bom tempo, uns anos, há cinco, seis anos atrás, o Estado brasileiro tenta construir diversos mecanismos de construção de espaços de participação nessa vida digital, entre aspas, construir, pagar passagens, para as pessoas participarem dos mais diversos fóruns, criar os fóruns, ouvir os fóruns. Nós temos também grupos que são... Grupos projetos que pipocam, explode no Brasil inteiro, sendo financiados pelo Estado para executar uma série de políticas, que são políticas, inclusive, de inclusão, etc, 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 mas que, com a troca de governo, isso implode, implode rapidamente. O que nós vemos são políticos ineptos, certo? Pessoas que não compreendem a tecnologia, tentando te deixar de falar sobre tecnologia, certo? Nós vemos muitos militantes falando sobre tecnologia sem compreender a tecnologia, certo? Preocupados apenas na forma de usar a tecnologia, mas sem dominar o cerne da questão, que é a própria tecnologia. Nós vemos... E isso não apenas no Brasil, se der uma rodadinha, junto a fora, os fóruns são muito parecidos. Eu tenho um pouco de felicidade que o hype do termo hacker, ele tá... acabou, certo? Aí a gente tá agora no descenso dessa história. Inclusive, o número de hacker spaces no Brasil, que fechou, é significativo, certo? Eu não acho isso ruim. Eu acho isso bom, certo? O hacker, ele não é... Nós não somos evangelistas, nós não saímos por aí dizendo, olha, sejam que nem nós, ou nós defendemos a verdade, e some-se a gente pra mudarmos o mundo. Não é assim que funciona o tipo de ação que a gente faz, né? Ela é uma questão muito mais pequena, de criar bases necessárias para que as pessoas se libertem, certo? Nesse sentido. A Chega nem gosta disso, mas eu acho que um dos trabalhos que ela faz é o do... Café arremado? Não? Como é que é a mãe? Café arremado? Certei. Tá. Eu acho extremamente interessante porque ele é empoderador, sabe? Ele coloca a tecnologia em cima da mesa, desnuda essa tecnologia e mostra como ela é simples de ser acessada, certo? O que tu pode fazer, romper com todos esses direitos colocados, romper com essa forma ilógica de se relacionar com a tecnologia, deixar o reino de verdade, certo? Eu acho que é por aí que a gente começa, e esse é o verdadeiro trabalho, né? Que deveria ser feito dentro do que a gente considera recreativismo e principalmente a libertação através da tecnologia. Eu vejo que a gente está num momento extremamente complicado, certo? O mundo tem uma guinada. Essa guinada é o quê? A economia novamente voltou a sofrer uma refração. Falta dinheiro. Quando falta dinheiro, o que começa a surgir? Começa a faltar dinheiro para cultura, começa a faltar dinheiro para aquilo que é considerado não essencial, certo? Começa a faltar dinheiro para ciência social e várias outras coisas assim. Não é só isso que acontece, isso é a nível de governo. A nível pessoal, as pessoas passam a ter medo. Elas querem saber se elas vão continuar tendo o seu nível de vida no dia seguinte, se elas vão conseguir manter o seu emprego, se elas vão conseguir manter o status que elas conseguiram ou mesmo sobreviver, certo? Quando você está nessa situação, você gera um recuo em tudo o que a gente acredita como sendo avanços na área da liberdade individual ou mesmo coletiva. A liberdade é extremamente complicada para mim falar em liberdade individual. Você não consegue ser livre individualmente se um coletivo não for livre. É incongruente. Uma coisa não fecha com a outra. Eu acho que, de um ponto de vista analítico, sim, você pode separar aquilo que é liberdade individual da liberdade coletiva. Mas você não consegue ser livre individualmente dentro de um coletivo que não é livre. Então, nós vemos esse recrudescimento da sociedade, nós vemos pautas conservadoras serem alavancadas e pautas que a gente considera como importantes e que poderiam justificar modificações na sociedade, sendo colocadas de lado. O recrudesismo, para mim, foi uma das coisas que está justamente nesse momento. Ele não consegue dar respostas das quais as pessoas sonharam, imaginaram, assim, que o conhecimento unido com o meio ia conseguir mudar a realidade como um todo. não. A gente teve um problema, que é o problema do empoderamento, que a gente estava discutindo em um outro evento, na quinta-feira, até, sobre isso, que é extremamente complicado. A gente não criou realmente o empoderamento. A gente deu os meios das pessoas acessarem a tecnologia, mas apenas da forma física. As pessoas não tinham ou maturidade ou conhecimento necessário para usar de forma produtiva essa tecnologia. Se a gente for usar o exemplo do Zucla, um computador para aluno da rede pública, é extremamente interessante, porque a maior parte desses computadores ou fica ociosa em uma sala, ou é utilizada para acessar o Facebook. O sistema operacional criado para ele é um sistema operacional único, baseado em dev, que é só usado no Brasil e é só usado nesse computador. Criando bastante dificuldade para os professores, por exemplo, adaptarem softwares para serem usados nesses computadores. Por exemplo, alguém já tentou instalar no Nucla a interface do Arduino? Alguém sabe o que é Arduino, desculpe? Ah, tá, tá. Assim, alguém já tentou instalar no Nucla a interface do Arduino? Caramba, são seis horas de trabalho com aquela porcaria, está lá colocada, não tem nem um repositório daquele processo que funciona ali. Você dá um trabalho, mas você sabe o que está fazendo? É, se você sabe o que está fazendo. Então assim, conseguiram criar um computador que não tem hardware no mercado para te substituir, trocar ou consertar ele, que pertence a uma única empresa que era provedora para o Brasil inteiro e que não pode ser modificada. Cruzes, que grande ideia. Certo? Aí, nós temos a introdução informática nas escolas. Alguém já viu a introdução informática nas escolas? Não é divertido? Não. Como usar o Word? Como usar o Excel? O que é um file system? Certo? Aí vamos além. Vamos ver. O que é robótica nas escolas? Seja uma robótica em uma escola pública ou seja uma robótica em uma escola privada? LES. Existe. O LEG. Cada kitzinho do LEG custa no mínimo 1.800 reais. Um kit. Um kit de robôs. Certo? Por que a gente tem um monte de projetos de robótica baseado em Arduino? Se vocês forem abrir o computador e escrever lá projetos de Arduino vai aparecer exatamente 23 milhões de projetos. Esse é o número oficial. Hoje, disquete, né? Para Arduino na internet. Exato. Tem pato a pato no caso de qualquer coisa. Kit de robótica baseado em Arduino, sabe? Tu faz com duas latinhas, dois palitos de fósforo e uma lupa. Tá? É. Desmonta um carrinho, faz o carrinho virar um robô. Pronto, acabou. Por que que isso não vai além? Porque os professores creem uma coisa pronta. Ninguém vai desbancar no Brasil a Lego como fornecedora de robótica por uma coisa extremamente simples. Tá tudo pronto. Tu como kit. Em todas as peças. Não tem que criar nada. Não tem que fazer nada. Não tem que tirar nada de lugar nenhum. O programa tá pronto ali. Tu vai na internet, eles têm livros e livros e livros bem organizados. Gratuitamente. Pro professor. Eles têm material didático pronto e disponível. colocado praticamente em qualquer lugar. Não tem como competir com eles nisso. É impossível tu desbancar a Lego com os recursos que nós temos. Mesmo com o hardware livre ou com o software livre, com a produção mundial que nós temos, nós não temos uma organização necessária para produzir um conhecimento que esteja ao nível da Lego do ponto de vista pedagógico para colocar à disposição da rede pública, por exemplo. e aí a gente só consegue entrar. O professor da rede pública já está extremamente... Esqueci a palavra agora, mas assim, não tem tempo. Sabe? Sobrecarregado. Obrigada. Não tem tempo. Está sobrecarregado. Recebe muito mal. Tem que se preocupar com a vida dele, com a família dele, coisa e tal. Entende? Essa pessoa não é uma pessoa que vai acabar sendo criativa e vai procurar outras formas de fazer a mesma coisa. Existem determinados esforços que nós fazemos quando são esforços que não estão baseados na nossa sobrevivência. É quando a gente está em épocas em que existe uma determinada abundância. Nessas épocas de abundância, nós vimos surgir diversos movimentos. Também vimos surgir movimentos extremamente interessantes baseados justamente na necessidade de quando surge uma crise. nós temos, por exemplo, o comida de rua, que na Europa, nos Estados Unidos, nasce na crise, é extremamente criativo, oferece uma refeição de alta qualidade por um preço baixo, ou seja, cumpre o papel social também, e emprega pessoas que até então não tinham acesso ao banco para conseguir fazerem um restaurante, ou seja, economicamente e socialmente, ele fecha a ponte entre os dois e vira uma coqueluche. No Brasil, ele é importado como uma moda em que tu fecha uma quadra, qual o ingresso para as pessoas poderem entrar para pagar 60 reais por um snack. ou seja, é extremamente complicado nós falarmos de movimentos unificados nesse sentido. O que eu vou colocar é assim, o recreativismo depende muito de uma conjunção de fatores. Quais são os fatores? o conhecimento que está disponível e hoje nós temos a internet para isso, certo? É a verdadeira diretriz de Alexandria no nosso call. A gente tem acesso a praticamente qualquer fonte do conhecimento humano. Ainda tem? Ainda tem, certo? Nós temos de um outro lado o acesso BAT a tecnologia necessária para intermediar esse conhecimento, coisa que a gente está tendo na reversão se vocês for não ver, foram retirados todos os financiamentos e incentivos para a produção local, ou seja, o telefone ele triplicou de preço, o tablet duplicou de preço e o computador você não consegue comprar um computador decente hoje por menos do que três vezes o valor que você pagava há cinco anos atrás, certo? Ou seja, nós estamos num momento em que a venda de computadores desktop e computadores notebook e laptop elas caíram mais de 80%, certo? Nós temos 20% da venda hoje do que era cinco anos atrás. Celulares explodem, as pessoas acessam a internet através de celulares, certo? E a última coisa que nós precisamos é educação. Nós temos uma grande barreira no Brasil para acesso a esse conhecimento que é o inglês, certo? 87% do conteúdo da internet está em inglês. O resto é disputado pelas outras línguas, certo? Então, a pessoa que não tem acesso a língua inglesa não consegue decifrar o conhecimento que está lá colocado, certo? Dentro desses três problemas aí, olha como nós estamos no Brasil, tá? Bom, o conhecimento está disponível? Mais ou menos. Conhecimento em língua portuguesa no Brasil ele é um pé um saco, certo? As universidades brasileiras não têm portais com o conhecimento produzido por elas, muito diferente das norte-americanas. Nós temos muito poucos sites dedicados à distribuição de conhecimento no Brasil. Alguém me cita um Instructables brasileiro? Alguém me cita um site que seja similar ao Instructables? o Instructables é a coisa mais legal do mundo, cara. Tu pode aprender a fazer pão à receita de ginger ale ou então a montar o teu próprio computador. Sabe? Tem tudo ali dentro. E é feito para pessoas comuns. Ele, para mim, é o Wikipédia da tecnologia. Adoro o Instructables. O Instructables. Oi? Tudo em inglês. 90% em inglês. O Instructables, ele permite que tu escreva um Instructables na própria língua, mas as pessoas não fazem porque a dimensão que vai alcançar é muito pequena. Então, assim, no Brasil nós temos muito poucos sites que ensinam a fazer as coisas. Nós temos, sim, alguns sites em específico, mas que são voltados não para a grande população, mas são voltados para determinados nichos. e isso já afasta bastante, porque tem a segunda barreira, que é, continua sendo uma barreira de linguagem, mas é a barreira da linguagem de nicho, aquela coisa que é a gíria da área. Certo? Quanto à questão do acesso à tecnologia, aí se a gente for se lembrar que eu falei que hoje as pessoas acessam através do celular, o celular tem uma coisa que se transformou naquilo que o o Foleto e a Jana estavam falando, que as empresas acabam fazendo contratos entre si, ou seja, o provedor do serviço acaba fazendo o contrato com um provedor dentro da internet, como o Facebook, por exemplo, o WhatsApp. Ou seja, a internet passa a ser, não digo que única, mas filtrada através desses dois elementos. A internet é vasta demais. É muito grande. nós precisamos de índices para acessar a internet. Certo? E o que acaba acontecendo? Essas pessoas ficam paradas no índice. Elas não saem do índice. O Facebook nada mais é oito que um índice para a internet. Certo? Muitos sites, no New York, Privible, Structibles, até o Mídia Ninja, etc, etc, utilizam o Facebook como forma de atrair vírus, de serem notados nesse mar imenso de informação. Só que as pessoas acabam parando no Facebook e saindo dele. Uma pesquisa feita um tempo atrás gostava que 60% dos brasileiros registavam que o Facebook era a própria internet. Certo? E isso é extremamente complicado. Então nós temos aí um outro problema. Não é só ter acesso à tecnologia, é o acesso à internet. Acesso à internet no Brasil é algo extremamente precário. É 40% do Brasil que tem acesso a uma banda larga. Certo? E essa banda larga, eu fui descobrir que é considerada 3G também. É considerada uma banda larga. Ou seja, esses números são completamente irreais, assim, mostrar a realidade do que é o acesso às pessoas, a esse margem de informação. Bom, nesse sentido nós temos ainda ataques piores aí. Piores, né? Por exemplo, Google, Facebook, Elon Musk, etc. Estão começando a desenvolver suas próprias internets. Certo? Eu, isso é, de certa forma, um retrocesso. Eu, quando comecei a usar redes de computador, eu usava uma coisa que era a Bitnet, que era da IBM. Não era nem a internet, era uma concorrente da internet. Era um protocolo completamente diferente, hardware completamente diferente, mas é o que a Urgs tinha, no momento, se colocado a utilizar. Então eu usava a Bitnet antes de usar a internet. Certo? Por vários fatores, a gente, todas essas NETs, existiam vários outros modelos, acabaram convergindo para o mais eficiente que era a internet. A questão hoje em que existe uma disputa, é uma disputa pela nova estrutura dessa internet. O Google com seus balões, o Elon Musk com seus micro satellites, e o Facebook com o rearranjamento de pequenas redes locais. Certo? Então, a possibilidade futura é que a gente não tenha mais uma internet, mas tenha internets completamente diferentes que não cheguem a se comunicar entre si e que disputem entre si o acesso as pessoas. Na verdade, o que nós vemos é que faz um retrocesso à antiga Mandrick. O que é que se leva o Mandrick? Ninguém usou? Não. Tá? Que era, tu ligava para o computador central, esse computador central tinha um servidor que tinha notícias, que tinha uma sala de bate-papo, que tinha jogos, etc. Não era uma internet, as pessoas telefonavam para um computador. Esse computador distribuía todo o conhecimento que estava disponível, livros, às vezes músicas, depois, tudo isso em 56.6 cabais discursos segundo. Cabia discursos segundo. Tá? Hã? Não, aqui, aqui o Brasil passou, toda a década de 90, antes da abertura da internet, a gente tinha esses pequenos programadores distribuídos nas cidades, que não tinham acesso a outros computadores. Era só tu se comunicar com esse computador. Tem um, tinha um, pra isso, é bulletin board system. Tá? Éramos bulletin board systems. Década de 90, surgiu vários, alguns muito grandes, que nem o Mandrick. Até um amigo meu montou um aqui no, Monte Serrara, também, pra prestar esse serviço, etc. Não é internet. Era apenas o acesso local. O que o Google, o Facebook, é um dos que estão tentando fazer, é basicamente a mesma coisa. Certo? Tu oferece um acesso à informação, mas um acesso à informação que é centralizado, que tá na mão deles, que tá no computador deles. Certo? E que tu não vai conseguir sair pra um outro lugar disso. Não existe um desenvolvimento que vai conseguir. Sim, disputando o que que é no binário. É disputando, uma realidade. Certo? Disputando, novamente, como é que a realidade se organiza. Certo? E isso é uma realidade que pode estar nos atacando dentro de 20, 30 anos. Certo? A internet, como nós conhecemos hoje, ela depende extremamente de redes estatais que vão funcionar. Certo? A estrutura dela é extremamente cara. A estrutura dela, apesar de ser distribuída de determinada forma, ela ainda tem um controle muito forte, que tá tentando ser atacado, que é o controle norte-americano. Aqui, por exemplo, a Europa tá atacando fortemente isso pra ver se conseguem descentralizar esse controle. O fluxo brasileiro, até pouco tempo atrás, passava todo por São Francisco. Certo? Se o Degraver, lá na década de 90, dizia que os Estados Unidos tinham capacidade de ouvir qualquer conversa telefônica e disparava uma gravação sempre que uma determinada palavra, um conjunto de palavras era falado, e me pareceu na época extremamente ficção científica, hoje é uma realidade, sabe? A gente tem essa informação muito mais simples de ser acessada de forma digital, que pode ser facilmente compreendida em grande quantidade por uma máquina. Nós temos um outro problema que é o outro parágrafo que não veio aí, que eu ia falar também sobre moedas, criptomoedas, por bastante tempo trabalhei com moedas alternativas. Moedas alternativas sempre foram uma forma de inserir pessoas que estavam excluídas do mercado de trabalho, do mercado de produção, onde o sistema capitalista não via nenhuma forma de valor. Então, esse valor local era transformado em uma moeda local e as pessoas conseguiram sobreviver através de transações comerciais locais. Certo? Essas são as moedas alternativas, elas eram uma batalha política extremamente forte ao longo de muito tempo, até ser reconhecido pela nossa Constituição, onde lá se fala da legalidade e da forma como se pode utilizar essas chamadas moedas alternativas. As criptomoedas, elas vieram não com esse intuito, elas vieram com um intuito completamente diferente. Elas vieram com o intuito de retirar do Estado o poder econômico, de fazer grandes transferências, por exemplo, de regular essas transferências. Hoje, o blockchain chega, o cálculo de blockchain hoje no mundo chega a ocupar 2,5% do nosso poderio energético. Ou seja, o que a gente gasta em um dia de energia 2,5% vai só para calcular blockchain. Se essa tecnologia não muda, esse número começa a subir muito rapidamente. Algumas pessoas já viam isso como fonte de negócio, tanto que estão criando aquecedores domésticos baseados em blockchain. Ou seja, aqueça tua casa calculando o blockchain. Só que é um projeto social em que na verdade as pessoas pagam a eletricidade e eles ficam com o lucro do blockchain calculado. E as pessoas só ganharam de graça o seu aparelho. Legal, né? Então, a gente vai ter uma crise energética baseada em blockchain. porque é um absurdo possível se a gente não mudar. Existem várias outras formas de tu calcular tu garantir a integridade de uma relação comercial baseada em criptografia. A que nós conhecemos hoje e que é a mais utilizada é o blockchain baseado em bitcoin. Certo? Ela é falha. Ela já foi hackeada. Ela já teve que ter dois forks ou três, se eu não me engano. e ela só existe por quê? Porque ela se transforma em uma forma de especulação. A gente de forma alguma é utilizada como uma moeda de verdade. Na verdade, uma commodity em que a gente especula o valor dessa commodity. Se tu for pensar que uma operação leva até três ou quatro dias para ser validada, o momento vai pagar o teu cafezinho, o teu almoço. é impossível. Imagina tu chegar num lugar para comer. Aí eu pago por bitcoins. Três ou quatro dias depois essa transação é validada. É inviável. Não tem um pagamento direto. Então ela não vai ser utilizada como uma moeda corriqueira que substitua o valor do dinheiro como nós conhecemos hoje. Certo? Ela serve para quê? Grandes empresas movimentarem quantidades enormes de dinheiro entre países sem gastarem muito estando com isso. Na verdade elas gastam um valor bem alto mas muito menor porque elas gastam muito imposto. Porque o Bitcoin também tem isso. Tem que pagar uma taxa por cada uma das transações que tu faz. Numa transação de cafezinho seria inviável porque essa taxa seria alguma coisa tipo 10 a 15 dólares para pagar um cafezinho de um dólar de dois dólares. Gora a pena. nós temos hoje moedas que superpeçam isso e que foram criadas justamente dentro da lógica de moedas alternativas para empoderar determinadas comunidades como o Magic Coin por exemplo que pode ser feito a validação da transação em CPUs extremamente antigas. Muito mais forte muito mais resistente do que o Bitcoin a ataques externos. Certo? Então dentro desse panorama todo que eu citei que eu falei que a tecnologia está extremamente entremeada como nós hoje organizamos no nosso mundo o Hackney eu acho ele ainda hoje uma figura essencial mas eu acho uma figura essencial não com grande agente político com um grande transformador escala econômica política a partir de um continente etc. Eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer hoje é um trabalho de retorno não me refiro apenas a uma regra mas me refiro a praticamente toda a esquerda nesse momento nós levamos uma surra nós apanhamos em praticamente todos os campos pegaram a nossa cara e baguei o chão com ela não estou me referindo apenas ao Brasil nós temos algumas conquistas dentro de liberdades individuais que nada mais são do que a equiparação de determinados grupos populacionais aos direitos dos demais que era a maioria até então mas em todos os outros campos a gente levou um retorno a partir de outro nós voltamos no tempo em várias das áreas que a gente considerava virais do direito ao acesso à informação do direito à cultura do direito à educação do direito a liberdades básicas nós vemos nos últimos dois anos a gente tem perdas enormes muito graves como é que a gente combate isso? isso tem duas respostas a primeira resposta seria tentar recuperar o campo que está perdido no grande jogo certo? nós não temos forças para isso a gente perdeu esse campo esse jogo certo? o jogo institucional a gente perde não apenas no Brasil mas a gente tem perdido em tribunais ao longo do mundo inteiro e agora eu já estou falando em tribunais eu já estou nem falando mais em eleição como eleição à esquerda tem se mostrado extremamente inédita e incapaz de conquistar eleições ao redor do mundo nos últimos anos com alguma exceção aqui e ali mas são exceções certo? o segundo pilar do Estado Democrático de Direito ou do Commonwealth na Terra e os outros é a questão da justiça certo? direito em si ou seja nós temos acesso ao direito e através dele garantirmos a nossa interpretação sobre como esse direito pode não ser exercido e a gente tem perdido amargamente isso a Apple agora ganhou uma coisa impossível que é de poder processar as pessoas que vendem peças aftermarket dos seus produtos certo? o coach apesar o coach vocês conhecem um software de multimídia feito por Linux Windows etc 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 que é produzido na Inglaterra digamos assim porque os seus headquarters estão lá ele vem sofrendo uma pressão muito grande por parte da grande indústria de entretenimento por causa dos egos que são piratas que podem ser instalados no code então na Inglaterra o code está sendo proibido de ser distribuído junto com um equipamento novo então tu não pode vir um code instalado por exemplo na tua SmartQD o teu pode comprar um box um multimídia box que seja baseado em torno de code assim o que a gente precisa rever dentro disso tudo a gente passou a hype a gente passou iniciando a evidência certo? a gente conseguiu algumas determinadas conquistas que infelizmente foram revertidas dentro desse processo foram revertidas por várias coisas primeiro a gente não conseguiu cumprir a nossa promessa a gente prometeu uma coisa e a realidade se transformou em outra coisa ou seja a gente prometeu um mundo de empoderamento um mundo de liberdade mais justo a partir da tecnologia certo? bom, a tecnologia vai ter uma massa bunda que nem foi a bomba tão única com a ciência a ciência ia fazer a mesma coisa no final do século XIX início do século XX a ciência era vista como libertador a ciência era vista como a nova esperança os cientistas eram astros pops como Einstein todo mundo sabia o que era EMC ao quadrado certo? sem nunca compreender o que isso significava de verdade a ciência era o que a tecnologia nos prometeu nos anos 80, 90 2000 certo? bom, a Tômbica acabou com isso acabou com a tecnologia como sendo a fonte de um mundo mais justo a tecnologia a ciência não era nada mais do que uma ferramenta que poderia ser colocada à disposição das mesmas forças que estavam no primeiro mundo nos seguidos a tecnologia se mostrava da mesma forma certo? quando hoje nós levantamos a questão da privacidade certo? na cabeça das pessoas é a mesma tecnologia que a gente estava libertando elas era a mesma tecnologia que estava salvando elas que estavam dando voz às pessoas que não tinham voz que estavam dando visibilidade aos invisíveis e hoje é a mesma tecnologia que rouba essa privacidade essa mesma tecnologia que rouba o direito de ser diferente é a mesma tecnologia que rouba o direito de tu se esconder e poder fazer o que tu quiser da tua vida então assim a gente está no mesmo processo num backslash a gente está na onda retornando na minha cabeça a ideia que eu tenho nesse sentido é voltar ao micro trabalho local certo? como é que nesse período todo o Brasil pode contar com tão poucas redes abertas certo? como é que nesse período todo o Brasil pode contar não pode contar com um único site agregador de conhecimento popular sabe? conhecimento popular mesmo como é que eu faço a palavra aquela que eu gosto de comer em Minas Gerais como é que eu faço o queijo de como é o nome? queijo de manteiga certo? como é que eu faço a banha de coco como é que eu faço a renda coisa como é que eu tenho isso pulverizado em pequenos locais ao redor do Brasil como é que eu não consigo centralizar isso? como é que eu não posso como é que eu não consigo empoderar o conhecimento local daquela pequena cidade daquela pequena região como é que eu não consigo transformar isso em algo que possa agregar valor às pessoas certo? a gente é tão prolífico em criar blogs em criar pequenos espaços locais de alta promoção local mas não conseguimos criar espaços de promoção coletiva no Brasil isso é extremamente complicado nós temos alguns aqui e ali mas não conseguimos nenhum que seja utilizado praticamente em qualquer lugar certo? se tivesse que fazer esse que ia dar certo com a China ou a China entendeu? esse é um outro problema quem ia dar certo com a China ou a China nós passamos por um momento que é extremamente é a volta do fascismo pra mim certo? o fascismo ele justamente é uma cadela no cio que espera o momento correto pra dar a cria essa cria se é lidada em momentos em que as pessoas estão avouvaradas com medo que as pessoas têm dificuldade de encontrar emprego que as pessoas não veem perspectivas certo? respostas simples respostas simplificadoras na realidade e que apontam um inimigo são super aceitas são bem aceitas nesse momento o problema é que a esquerda também tem a forma de fazer a mesma coisa certo? é extremamente fácil tu simplificar o outro colocar o outro com o com o com o o ruim o malvado a fonte de todo o mal e tu passa a ser então o libertador tu passa a ser o cara que vai te salvar etc a esquerda tem uma tendência tão grande quanto o fascismo de fazer a mesma coisa a esquerda não é capaz de ver a direita um agente político legítimo e esse é o problema pra mim ou tu que é uma democracia em que todas as pessoas serão capazes de tecer o seu discurso político ou tu que é um monólogo em que o contraditório ele sempre vai ser relegado ao outro lado ao mal eu queria fazer só eu acho que nesses aspectos que estão rondando as instituições tem a galera liberal que ela quer menos Estado menos Estado a galera que quer sei lá mais Estado o Estado mais justo eles de certa forma eles estão sempre ocupando esses espaços ao invés de criar esse espaço criar alternativas eles estão muito adorando então talvez seja mais fácil mas como exatamente isso já que você está no jogo quer se permanecer no jogo em volta do centro do poder então é isso você é do mal ou sou do bem ou sou do bem ou sou do mal fica assim é quase um espelho mesmo e até mesmo o discurso anti-Estado Estado mínimo ou seja se ele só se concentra naquilo ali ele está fortalecendo na verdade aí o próprio Estado vai se encaixar carregar se for de absorver aquilo ali para dentro dele fora dessa outras coisas que você está falando sabe no topo no predal assim acho que pô sempre uma verdade ali mas eu fico às vezes sentindo falta sei lá tipo no dia de hoje assim resumindo então agora que você está falando dessas coisas que podem ser feitas não necessariamente como reação ou ação ao Estado ao redor dele e eu acho que o lance hacker tem muito disso né talvez você estava falando de volta às orílias assim então eu penso que talvez fosse uma algo do tipo assim que você está tendo a ser são duas coisas por exemplo essa dualidade entre Estado e não Estado cara eu tenho essa dualidade dentro de mim eu adoro Estado e quero um menor Estado mas eu quero um menor Estado por exemplo no momento que me pedem para me dar uma CPF para tudo que eu compro o Estado não tem que saber o que eu compro certo mas quero um Estado eficiente por exemplo em políticas de ação na assistência ou comissão de rua em Porto Alegre eu acho que a questão é a seguinte nós temos um Estado que não é nem grande nem pequeno nós temos um Estado que é mal distribuído nós temos um Estado enorme para empresas criando uma rede de apoio enorme para uma empresa e nós temos um Estado mínimo quando nós vamos entrar dentro de uma favela por exemplo nós temos ausência de Estado tá então assim essa dualidade do liberal eu acho ela justamente uma daquelas que não corresponde com a realidade desculpa certo o liberal para mim é uma pessoa que está deslocada da realidade mas eu queria dizer o seguinte eu queria dizer o seguinte talvez em algum momento quando as pessoas se reúnem para fazer alguma coisa juntas com interesses pessoais individuais e outros também que têm os mesmos interesses e focam em fazer alguma coisa para o Brasil para o Brasil e para as outras sem um pano de fundo que seja esse de esquerda direita mais Estado menos Estado eu não quero dizer exatamente eu estou dizendo eu concordo com você que esse pensamento liberal o sentido racional ele meio tipo já deu o que tinha que dar eu acho mas estou falando de uma outra coisa parece que a gente só fica ao redor disso tipo tem uma lei aqui ela pode se compor melhor ou ficar muito terrível tem um candidato terrível aqui desse lado mas tem um menos terrível aqui desse outro será que não tem espaço a ser construído ocupado ou vozes a serem conectadas ou sabe vou ler para dar com a galera que não seja no torno disso não seja sabe sempre porque acaba virando um farol essa parada só complementar isso eu acho que é uma questão que a gente faz tem muito problema aqui e já se suponizera eu concordo com boa parte do diagnóstico falar da realidade hoje e da questão do hacker mas o problema é todos nós concordamos talvez com o diagnóstico feito a realidade está posta mas e qual é o remédio que a gente vai propor qual é a alternativa que a gente vai fazer se não me parece muitas vezes o discurso fica muito tá sabemos que está isso mas beleza vamos ficar discutindo até cinco dias sobre uma coisa que tá beleza estamos cheios de informação um copo cheio de informação sobre como é que estamos hoje mas está vazio para ver o que são alternativas a isso eu acho que um pouco do que você está falando de beleza como é que a gente tira o estado do farol de nos guiar para bem ou para mal como é que a gente propõe alguma coisa a isso e aí é claro que é muito mais difícil por isso que não se faz por isso que é muito mais fácil se a gente ficar diagnosticando é muito mais difícil você chegar daqui e daqui a pouco tá beleza a gente vai fazer uma pequena sociedade alternativa que vai propor uma forma diferente vamos fazer alguma coisa que não tenha os padrões que a gente tem hoje de sociedade de hacker enfim como padrões que a gente crie outro isso é mais difícil porque muitas vezes as nossas discussões acabam sendo muito de reclamação mesmo porque a gente não consegue eu acho que é um movimento que eu tento fazer sempre é tentar canalizar para a construção o cenário está aí e a gente está vendo que está uma merda para boa parte do que a gente está discutindo então como é que a gente constrói alguma coisa a partir disso porque se não ficar enxugando o gelo do diagnóstico de merda é importante também mas acho que apontar alternativas nesse momento ainda é mais importante eu acho que a gente está buscando uma resposta simples que não é sim porque não é um caminho são vários caminhos e são vários caminhos que tem que ser seguidos juntos eu acho que a questão de ter foco também no estado eles têm para todos o problema é que nós somos poucos eu acho que é aí que volta na questão então de voltar as raízes que eu entendo da fala que é voltar também na questão de formação de outras pessoas para sermos juntos eu acho que a gente só vem que nós somos juntos e esse é o problema a gente não tem trabalho então assim quando eu estava falando lá que o regra de desprezo é justamente a gente fazer isso sabe assim a nossa atuação é por fora do estado a nossa atuação é por fora das instituições a atuação que a gente faz é uma atuação muito voltada primeiro para nós mesmos as pessoas que a gente quer que a gente gosta etc e segundo de tentar fazer esse serviço que é um trabalho pequeno não é uma grande atuação no nível das grandes instituições que não está colaborando antes isso não significa que a gente não veja a importância por exemplo de quando acontece um determinado governo que faça investimentos nessa área certo a gente tem pequenos avanços microavianos nesse sentido o que a Janaina colocou o que o Floreto colocou perfeito nada apresentado nesse sentido o que a Janaina colocou é justamente isso esse voltar às origens voltar às raízes eu estou falando não apenas como regra aqui eu estou falando esquerda é voltar aquilo que a gente fazia nos anos 80 e 90 certo nos anos 80 e 90 a gente marcava a reunião não era aqui a gente marcava a reunião no meio da preferida não era na cidade de baixo sabe e era complicado pra caramba a gente ia receber da bala quando a gente ia dormir o pessoal ameaçava de colocar fogo na casa várias coisas assim certo já muitas vezes colocaram escopeta no meu rosto tá muita palestra fritar no interior sobre pra sedes né sobre participação cultura etc disso tudo que eu consigo colocar como dois conjuntos certo um conjunto a gente precisa mudar a realidade segundo conjunto isso aqui é regra de ativismo o que pega os dois bem no meio é a questão de conhecimento nesse sentido é o empoderamento através do conhecimento mas a gente sempre tem uma noção de que a gente deve dar conhecimento a outra pessoa eu acho que o hacker não faz isso o hacker faz uma coisa completamente diferente que é salientar e dar importância ao conhecimento que a pessoa tem certo ninguém pode se autoderminar com o hacker eu não me chamei em nenhum momento nesse toda a minha fala de hacker certo por quê porque eu não posso dizer que eu sou um hacker hacker é uma coisa que uma outra pessoa não vai conhecer em mim certo eu não posso colocar um monte de diploma em cima da mesa o hacker não vai estar cadendo andando com esse diploma o hacker vai querer saber o seguinte o que tu faz como é que tu faz de que jeito tu faz o conhecimento que tu tem isso é valorização no match hackers a gente já fez oficina de pizza a gente já fez oficina de pão a gente já produziu hidromel a gente já consertou antena de rádio a gente já consertou a rádio a gente já consertou sei lá o que ele pode falar melhor que eu nesse sentido ou seja assim quando a gente vai quando a gente dá uma oficina de Arduino por exemplo só pra não perder a pegada o match hackers se juntou os malucos que estavam se reunindo em outros espaços tentando também sei lá por que motivados mas tentando formar um grupo galera da URGS a gente se encontrou e uma das ideias vão ser só a ITEC né então tecnologias tem vários linhas também da ITEC que eu vou falar que eu perdi o mundo aqui mas não bem além de projetos próprios também ajudando até em TCC tirando o ar brincando assim de coisas básicas e aí essa tecnologia ela não importa daí não segura como a Janaína disse assim como eu tinha dito antes não existe uma resposta o cara levantar embaixo da cama em posição fetal chorando nesse momento não consegue compreender a realidade que ele está colocado nos nossos próximos 10, 20 anos eu acredito em respostas entende a resposta do hacker hoje que eu mostro do rei é a seguinte vamos evidenciar o conhecimento que existe aqui vamos mostrar para as pessoas que o conhecimento que elas possuem ele é um conhecimento importante é um conhecimento que pode ser valorizado Wikipedia Instructables GitHub são os grandes exemplos disso são os grandes exemplos de empoderamento que a gente pode ter de salientar o conhecimento e salientar a capacidade que as pessoas têm do GitHub pelo amor de Deus tu tem o Gimp tu tem o Kiscape quantos projetos que saíram de dentro do GitHub que mudaram a forma como nós nos relacionamos hoje com as outras pessoas e com o mundo o Inkscape ele hoje é extremamente utilizado já em empresas não para produzir material gráfico mas com os plugins que ele tem para fazer corte laser certo o Blender por exemplo que é um grande esforço mundial onde cada um coloca o seu conhecimento hoje é utilizado por exemplo já em filmes Hollywood nós temos inúmeros exemplos nesse sentido que surgem nessa questão de potencializar o trabalho coletivo das pessoas porque que é eu aqui que tenho que resolver como é que o mundo vai funcionar porque que eu não crio a forma como as pessoas vão se agregar para o mundo funcionar qual é o próximo grande site que a gente vai conseguir como é que a gente faz o crowdfunding o crowdsourcing da mudança social certo qual é a tecnologia que nós usamos para isso nós temos aí um baita exemplo disso eu vou errar o nome do bombom de novo sou a Edval serenata de amor tá a gente tem o projeto serenata de amor que é o que? que trabalha dados abertos verificando os gastos dos nossos representantes num poder de lei estudativo se esses gastos se a inteligência artificial que foi treinada notarem que esse gasto está incompatível com aquele local aquela forma de gastar por exemplo os caras almoçam sempre no mesmo lugar e a gente pila aí ele tá que aparece uma nota de 60 reais opa tem alguma coisa errada aqui essa coisa errada manda para a verificação de um ser humano quem é esse ser humano? a equipe que fez? não é uma grande quantidade de pessoas que está em torno disso verificando se aquelas saídas entre aspas da inteligência artificial é realmente ou não uma irregularidade fiscal certo? isso é muito legal isso é muito interessante isso é uma forma de congregar as pessoas em torno de um controle social que eles tinham de até então certo? a gente costuma reclamar muito de como é que funciona o leite estudativo que eles são muito caros e que a gente deveria diminuir o número de deputados eu sou o pessoal contrário eu acho que a gente deveria aumentar o número de deputados a gente deveria aumentar o número de vereadores certo? mas a gente deveria diminuir o custo de cada um deles a gente poderia triplicar quadruplicar ou quintuplicar o número de vereadores hoje na câmara baixando os custos diminuindo o valor que a gente paga para cada um deles a gente deveria construir formas de como é que a gente consegue por exemplo participar da vida em Porto Alegre existiam algumas tentativas de portais nesse sentido mas nenhum deles para mim voltado realmente para a população mas voltado para nichos da população certo? então a grande pergunta para o Hegel hoje é a seguinte como é que a gente evidencia o conhecimento que as pessoas têm que as pessoas já têm como é que a gente evidencia como é que a sociedade funciona certo? e isso para mim é dados abertos direto como é que a gente milita nesse sentido mas não adianta ter também um monte de dados abertos à disposição não ter nenhum projeto de como tu trabalha e lida com esses dados certo? e como a gente vai disponibilizar para não acessar esses dados se não não adianta nada ele tem outro então assim quando eu falo volta às raízes para mim é voltar àquele pequeno e velho trabalho que nos caracterizou durante muito tempo certo? em vez de estar preocupado em fazer o acesso ao Estado em nós acessarmos o Estado como é que a gente garante o acesso das outras pessoas a esse Estado certo? em vez de buscar a representatividade do hacker ou do cara da tecnologia etc junto ao Estado ou à mídia como é que a gente cria ferramentas para que as pessoas tenham acesso ao Estado e tenham acesso à mídia certo? como é que a gente descentraliza a mídia como é que a gente cria o próprio Facebook como é que a gente consegue transformar cada uma das pessoas em um centro produtor de conhecimento certo? esse é o ponto para mim nos próximos anos esse é o ponto que não é um ponto fácil de forma alguma é uma resposta fácil tem todas aquelas três barreiras que eu citei no começo lá mas eu acho que é o que a gente vai se dedicar nos próximos anos se a gente quer ter uma retomada principalmente uma retomada que não tenha um backslash eu tenho o problema de quando a gente cria políticas públicas que podem ser fácil e rapidamente derrubadas se um determinado governo não se encontra no poder isso para mim só acontece quando as pessoas se transformam aquilo em um direito que é um direito seu de verdade bom, eu acho que era isso que a gente vai falar já falei pra caramba mas pessoal vamos abrir mais intervenções fica mais legal eu só queria complementando uma coisa que eu falei eu acho só complementando uma coisa que eu falei depois ela disse eu acredito que na ideia de movimento pirato ao nome que se dê são várias frentes de atuação em ter a frente mais liberal digamos assim institucional de pressão popular nós precisamos ainda ter aquela coisa que caracteriza isso que você está dizendo sobre volta ou como você fechou agora porque na verdade o nosso farol tem que ser esse não o outro é tipo não esquecer o que a gente é ou é bem isso ou só o que eu falei isso vem de uma experiência diferente construindo um outro partido em um outro momento histórico em que eu posso fazer uma metáfora tentar igualar duas situações em que hoje eu falo sobre esse reconhecimento antes eu falava sobre o direito a visibilidade digamos assim em que eu trabalhava com populações invisíveis trabalhava com populações que não tinham acesso ao trabalho então elas tinham que criar valor do nada entre aspas porque hoje o sistema capitalista não havia um valor para ser explorado as pessoas geralmente não tem condições de criar um sustento certo então essas pessoas eram extremamente criativas tentando transformar a sua cultura local em um produto a ser não vou dizer explorado mas um produto em que elas pudessem trabalhar em cima e criar a renda para que elas pudessem sobreviver certo? vou colocar assim bem sobreviver onde a gente trabalhava organização política onde a gente trabalhava o acesso ao Estado e era essa a grande questão dos anos 70 e 80 era o acesso ao Estado mais da metade da população não tinha acesso ao Estado tu vai hoje na Bom Jesus por exemplo tu tem calçamento tu tem eletricidade tu tem água encanada tu tem esgoto isso não era a realidade da Bom Jesus nos anos 80 a realidade da Bom Jesus nos anos 80 eram ruas com esgoto acima aberto com duas ou três casas que distribuíam água para os demais vizinhos a iluminação era inexistente a eletricidade era completamente irregular gatos etc naquele momento o que a gente tentava garantir as pessoas era o acesso ao Estado o acesso aos mínimos serviços que o Estado deveria oferecer para que elas pudessem sobreviver a minha infância eu tive acesso aos sistemas de saúde públicos porque meu pai tinha uma carteira assinada pessoas que não tinham trabalho em que a carteira não era assinada não tinham acesso ao serviço público de saúde o INAMPS então era uma outra época onde a gente estava trabalhando para que as pessoas tivessem o mínimo certo hoje já é uma outra questão tá a gente as pessoas tem digamos assim ainda existem grandes trechos da região metropolitana se a gente for levar isso ao Brasil então é mais complicado de Porto Alegre na região metropolitana de Porto Alegre e que as pessoas não têm acesso a um básico em Porto Alegre nós temos alguns assentamentos ou então algumas invasões ainda recentes que não têm acesso a muita nada ao esgoto etc mas isso já não é mais como era algo que é a maior parte da população hoje hoje nós estamos em um outro problema nós estamos em um programa seguinte antes bom nós temos o mínimo contato a partir de agora o que nós precisamos para empoderar a população o que nós precisamos para romper com essa lógica de que eu tenho que levantar todo dia trabalhar 10 12 horas voltar uma hora de ônibus para casa e esperar que o meu futuro no máximo seja uma aposentadoria de um salário mínimo ou quase um salário mínimo certo como é que a gente dá dignidade à pessoa humana como é que a gente constrói como é que a nossa sociedade constrói o mínimo necessário para que as pessoas possam percorrer o caminho do seu potencial como um todo seja o seu potencial no mundo do trabalho seja o cultural seja ele intelectual etc como é que a gente continua ainda em pleno século XXI com uma sociedade que limita o ser humano a não desenvolver todo o seu potencial esse é o ponto para mim certo a gente tem grandes também pode ser claro eu estou falando agora que me vem à cabeça que eu estou sendo otimista no meu pessimismo porque a gente tem a volta do cólera a gente tem a volta escorpião em Porto Alegre são cobras venenosas em canoas sarampo catapora ou seja é uma série de coisas mínimas que a gente já tinha pelo amor de Deus praticamente erradicado certo como é que a gente trabalha a desinformação como é que a gente trabalha a questão do conservadorismo como é que a gente trabalha a falsa moral como é que a gente trabalha uma série de outras coisas que estão para mim imperando o desenvolvimento da sociedade brasileira mundial mas é diferente de tu estar levando para as pessoas água no Canadá é diferente de tu estar levando para as pessoas escuro então assim esse é o ponto quando eu digo retornar nesse sentido é bom a gente conquistou essas determinadas coisas agora retornar é falar novamente com a maior quantidade possível de pessoas é incluir novamente dentro do nosso discurso parcelas da população que voltaram a ser invisíveis que podem ser visíveis em determinadas políticas mas são invisíveis quando a gente está falando por exemplo de universidade é invisível quando a gente está falando de internet é invisível quando a gente está falando de conhecimento é invisível quando a gente está falando de cultura livre como é que a gente reinclui como é que a gente coloca na roda de novo isso como uma das coisas principais da nossa atuação como é que a gente sai das salas como é que a gente sai do ar-condicionado coloca pelo chão e volta a incluir pessoas dentro do processo eu vejo o Hegel nesse momento muito mais como um cara que cria soluções como um cara que canaliza os esforços para que as soluções aconteçam e é nesse sentido que eu pelo menos tento colocar nos próximos anos a minha atuação entre aspas política e aí e aí